A polícia militar foi a primeira a chegar no local, mas os arrombadores já haviam sumido. O posto avançado da Caixa fica no andar térreo do prédio da Prefeitura de Pato Branco, no anel central da cidade. Logo, chegaram também as equipes da Polícia Civil e Criminalística. Por razões de segurança, não temos acesso ao interior do posto avançado, mas fontes deram conta de que os arrombadores utilizaram maçarico e deixaram um buraco no cofre dos caixas eletrônicos. Um buraco de cerca de 20 centímetros quadrados. Por ali, tiraram o dinheiro. A caixa, também por razões de segurança, não informa o valor que estava no cofre, mas não seria muito dinheiro. Outro detalhe, o sistema de segurança inclui cápsulas de tinta que explodem quando os cofres são arrombados, manchando o dinheiro com tinta vermelha ou amarela. O alerta para a região é que as pessoas fiquem atentas e desconfiem caso recebam dinheiro manchado com tinta. A orientação é que chamem a polícia para verificar a origem do dinheiro. Espanta a ousadia dos criminosos de arrombar o local, no centro de Pato Branco, justamente na semana em que se desenvolve na cidade a Operação Pronta Resposta 3, com equipes do BOPE e reforço policial acampando na cidade.